Música Olá gente, como vocês estão? Bom, estamos aqui com mais um Papo a Dois e hoje vamos abordar um assunto que muitos leitores pediram e em especial uma leitora me pediu aqui nos comentários do Youtube mesmo e a gente vai falar sobre ciúmes Ciúmes, ciúmes de você Ciúmes de você Ciúmes de você Bom amor, então pode começar aconselhando e falando para o pessoal o que você acha sobre ciúmes Ah, eu acho que ciúmes tem todo relacionamento, gente Eu acho que isso é inevitável Pelo menos acho que a cada dez relacionamentos nove tem um certo probleminha com ciúmes que eu acho que é natural da pessoa que gosta um do outro sentir ciúmes em determinada situação acho que isso é comum alguns casos, pessoas doentes vamos relatar bem o português correto tem gente que é doente, doente mesmo falando assim, além do normal deve que nem tem níveis, né? Níveis de ciúmes tem pessoas que matam por ciúmes as vezes coisas que não existem que hoje nós comentamos com um amigo nosso a gente, ele comentou sobre assim um negócio muito interessante a gente, tipo, a gente inventa uma história as vezes uma pessoa é tão ciumenta que não está acontecendo nada mas ela inventa na cabeça dela uma história do seu parceiro e ela acredita naquilo e não existe nada disso, entendeu? então ela ouve uma coisa mas ela faz uma história toda por trás e inventa e no fim acaba acabando com o relacionamento de uma bombeira ou seja, existem níveis de ciúmes eu acho que dá pra gente falar uma média assim de ciúmes não muito doentio e não muito fraco mas assim, acho que tem que equilibrar tem que ter um negócio saudável aquela coisa de preocupação não ciúmes de desconfiança é, de cuidado de você proteger a pessoa de você, ah, não quero que você ande com fulano ou quero que você pare de falar com um ciclano pelo teu bem é, porque eu quero o melhor pra você você puder parar de fazer tal coisa que você está me ofendendo de certa forma ou parar de tratar tal pessoa daquele jeito que a pessoa está confundindo tipo assim, acho que tem que ter um limite assim, uma certa é, um certo cuidado em relação aos ciúmes porque ele pode sim acabar com o teu relacionamento e pode ser fatal assim tipo, acabar com uma coisa tão bonita acabar com uma bombeira dessa exatamente bom gente, eu concordo com o que o André disse é, pros ciúmes você tem que ter um certo limite porque senão você acaba com a sua relação e eu sei disso porque eu sou prova viva disso na nossa relação eu era mais ciumenta eu criava situações na minha cabeça que não existiam, criavam, sabe imaginava coisas que não existiam e isso acabou cansando a gente acabou desgastando o nosso relacionamento e quase que tipo, acaba o nosso relacionamento sabe, por besteiras minhas por ciumeira boba então gente, é não sinta ciúmes assim aprenda a se autoconfiar o André me ajudou muito porque ele me ensinou a ter confiança em mim mesma antes tipo, eu só confiava nele ai meu Deus, o que ele tá fazendo? com o que ele tá falando? tudo isso gente, não fica pensando nisso porque senão você pira na batatinha mesmo porque tua cabeça começa a imaginar coisas que não existem e você acaba acreditando que é verdade então, aprenda a se autoconfiar tipo, eu confio em mim eu sei que, sei lá se um dia chegar uma traição ou chegar uma outra pessoa eu sei o que eu tô fazendo eu tô dando o meu melhor pra ele e a partir do momento que você não começa a dar o seu melhor pra pessoa ela, você abre caminho pra uma outra pessoa entrar pra uma outra pessoa fazer o que você não tá fazendo no teu relacionamento então, tome muito cuidado seja o melhor pro seu parceiro, pra sua parceira e não abra caminho assim pra outra pessoa entrar no seu relacionamento porque você abrir um espaço pra outra pessoa seu relacionamento que, sei lá poderia ser perfeito acaba acabando porque... é assim gente por uma coisinha pequena pode se transformar numa coisa gigante e acabar com tua vida assim então tome muito cuidado com o seu ciúme tome muito cuidado com o que você pede com o que você fala com as outras pessoas também a partir do momento que você tá num relacionamento sério você não pode tá aí dando moral pra outras meninas ou dando moral pra outros meninos porque você tá com um compromisso então... coloque no seu lugar se dê o respeito respeite a sua parceira seu parceiro e é isso gente é, acho que isso também é uma coisa que você tem que filtrar muito é quem você tá ouvindo exatamente que tem muita gente que fala muita cobrinha é porque eu vi teu namorado não sei o que é que eu vi teu namorado não sei o que cara, muito cuidado com as pessoas falam tem gente que fala isso aí da boca pra foto exagerado gente que fala já teve gente que chegou pra Bruna e falou de mim já teve gente que chegou pra mim e falou da Bruna e coisas que não tem nada a ver tá com o primo dela andando na rua o cara fala nossa, vê a Bruna e você é uma maçã meu, então tipo assim tem coisas que não tem encabimento é, escute seu parceiro primeiro escute seu parceiro, exatamente isso você falou tudo escute seu parceiro não precisa nem chegar com pedra na mão pra cima do outro você fala assim, meu o que você fez hoje e tal e tal eu fiquei sabendo tal coisa é real ou não e outra se você não tem confiança você tem que descobrir o porquê disso entendeu o porquê que teu relacionamento tá faltando confiança e é isso que você tem que trabalhar então uma coisa puxa a outra não é uma coisa que é tão simples ah, os ciúmes são tão boas mas tem que ver que tu tá em volta dos ciúmes exatamente que pode ser que se torne uma boa ideia e vai acabar com teu relacionamento é verdade bom gente, então esse vídeo não ficou tão longo foram dicas super 10 que a gente passa pra vocês porque tá funcionando super bem pra gente eu espero muito que tenha esclarecido se vocês tiveram mais sugestões mais assuntos que vocês querem que a gente fale deixem aqui nos comentários mesmo que a gente vai ler, vai gravar e vai falar pra vocês nossa opinião amor e é isso então gente se você gostou clica em gostei aqui pra gente pra ajudar na divulgação se inscreve no canal se você ainda não é inscrito curte a fanpage lá no facebook e se você tá assistindo pelo youtube entra no blog que é www.modativa.com.br um super beijo e fiquem com Deus tchau tchau